Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um lindo louvor do Voz da Verdade que se chama Esperança. Nós vamos tocar ele com três acordes, tá? Esse louvor eu quero deixar como homenagem para todos aqueles que já partiram para Deus, que já cumpriram a sua missão aqui e agora Deus os recolheu. Então, para nós que ficamos, resta somente a saudade daqueles que já se foram, mas também nós temos uma viva esperança que um dia vamos nos encontrar com eles novamente lá no céu. Assim diz a letra do hino, né? Então, que fique aí para vocês aí que perderam seus entes queridos, né? Que o Espírito Santo venha consolar o coração de cada um, né? Sabendo que nós temos essa esperança, que vamos nos encontrar com ele novamente, né? Principalmente nessa pandemia, onde muitos perderam seus entes queridos aí, né? Então, esta é a minha homenagem, tá? Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que está aí assistindo a este vídeo aí neste momento. E lembre-se que o Espírito Santo é o nosso constelador. É ele que nos dá força, nos dá graça para continuarmos a nossa trajetória, né? Até quando o Senhor nos buscar também, né? Então, esta é a minha homenagem. Vamos fazer esse louvor com três acordes, tá? Vamos tocar no tom de sol maior e no ritmo de guarânia, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Gostando do vídeo, deixe o seu like para abençoar o canal, né? Compartilhe com seus amigos. Deixe o seu comentário também, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Esse é o ritmo. Chama-se guarânia. Polegar, indicador, polegar, indicador, polegar. Fica desse jeito. E os acordes são esses, né? Sol maior, né? Um, dois, três. Todas as cordas. Dó maior, né? Um, dois e três. Daqui para baixo. E Ré maior com sétima. Um, dois e três. Da corda Ré para baixo. Que saudade que nos vem a lembrança Daqueles que já partiram para Deus Mas nós temos uma viva esperança De revê-los novamente lá no céu Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei Abraão E serei seu irmão Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Lá verei o meu amigo Paulo Lá verei Pedro, Tiago e João Mas primeiro quero ver o meu mestre E amá-lo de todo o meu coração Lá verei meu pai Lá verei minha mãe Lá verei Isaac e Jacó Lá verei Abraão E serei seu irmão Lá verei meu Jesus Com as marcas nas mãos Atrobat E amá-lo de todo o meu coração Lá verei中